Em meio à agitação da vida moderna, o estresse se tornou um companheiro indesejado para muitos. As preocupações do dia a dia, as responsabilidades e os desafios constantes podem pesar sobre nossos ombros como um fardo cada vez mais pesado. Nesta parábola somos convidados a refletir sobre nossas próprias experiências e a buscar ferramentas para encontrar leveza e equilíbrio em meio às turbulências da vida. Certa vez, uma psicóloga falando sobre gerenciamento do estresse em uma palestra levantou um copo d'água. Todos pensaram que ela perguntaria, meio cheio ou meio vazio? Mas com um sorriso no rosto ela perguntou, quanto pesa este copo de água? As respostas variaram entre 100 e 350 gramas. Ela respondeu, o peso absoluto não importa, depende de quanto tempo você o segura. Se eu segurar por um minuto, não tem problema. Se eu o segurar durante uma hora, ficarei com dor no braço. Se eu segurar por um dia, meu braço ficará amortecido e paralisado. Em todos os casos o peso do copo não mudou, mas quanto mais tempo eu o segurava, mais pesado ele ficava. Ela continuou, o estresse e as preocupações da vida são como aquele copo d'água. Eu penso sobre eles por um tempo e nada acontece. Eu penso sobre eles um pouco mais de tempo e eles começam a machucar. E se eu penso sobre eles durante o dia todo, me sinto paralisada, incapaz de fazer qualquer coisa. Então lembre-se de largar o copo. Assim como o copo d'água, o estresse se torna mais pesado quanto mais tempo o carregamos. Pensamentos e preocupações persistentes podem causar tensão física, emocional e mental. Para lidar com o estresse, é fundamental aprender a largar o copo. Isso significa encontrar maneiras de se distanciar das preocupações e relaxar. É importante cuidar de si mesmo tanto física quanto mentalmente. Dormir bem, ter uma alimentação saudável e evitar o consumo excessivo de álcool e cafeína podem contribuir para a redução do estresse. Se você está enfrentando dificuldades para lidar com o estresse, não hesite em buscar ajuda profissional. Um psicólogo pode te ajudar a desenvolver ferramentas para lidar com as situações estressantes da vida de forma mais eficaz. A história também nos ensina a importância de ter uma perspectiva positiva. Ao invés de se concentrar nos problemas, tente focar nas soluções. É importante viver o presente e não se preocupar excessivamente com o futuro. A gratidão é uma ferramenta poderosa que pode ajudar a reduzir o estresse e aumentar a felicidade. Lembre-se, o estresse é uma parte natural da vida, mas não precisa te controlar. Ao aprender a largar o copo e cuidar de si mesmo, você pode viver uma vida mais leve e saudável. Ao aplicar as lições da história do copo d'água em sua vida, você poderá desenvolver uma melhor capacidade de lidar com o estresse e viver com mais leveza e bem-estar. E também terminamos mais um vídeo do Contos e Parábolas. Espero que você tenha gostado da mensagem de hoje. E se ainda não é inscrito no canal, aproveite para fazer sua inscrição agora mesmo e não perder nenhum conteúdo novo. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. E aí Tchau.